E toda vez que você me disser É brudio Eu vou responder só A tarra da esconda Para com essa porra aí, meu irmão Com meu peito gritando A do maruzinho, a do maruzinho Eu não tô vindo Now the world don't lose You don't get a just one drop One time to rise for you They know